Alex Moro aqui fala, efeito empreendedor na área No vídeo de hoje eu vou falar sobre levar o atendimento da sua loja virtual pra outro nível, então fica comigo que o vídeo de hoje é muito bom Então tá, se você é novo no canal, se inscreva, clique em curtir, deixe um comentário aí Toda segunda, quarta e sexta eu posto aqui no canal um vídeo novo sobre Marketplace e e-commerce mindset Hoje eu vou falar sobre como levar o atendimento da sua loja virtual pra outro nível O que surgiu aqui na minha empresa? Como eu falo, como eu sempre falo, é minha experiência Depois que eu tive duas pessoas no atendimento, eu e mais uma pessoa Surgiu a necessidade aí de gerenciar melhor os e-mails, tá? Eu tenho duas dicas pra dar pra vocês A primeira é o Gmail, tá? O Gmail E a outra é um Zendesk, algum atendimento que controle por ticket Vou falar primeiro do Gmail O Gmail é maravilhoso, a gente utiliza o Gmail como se fosse um Outlook, tá? A gente cadastra aí o nosso domínio É arroba pedbox, por exemplo, ponto com Saque, arroba pedbox Contato, financeiro, arroba pedbox, ponto ponto BR Tudo dentro do Gmail E todo mundo que mandar pra esses e-mails, a gente recebe num lugar só E você consegue colocar uma etiqueta Recebeu do financeiro, marca tal pessoa Recebeu o Alex, marca o Alex Recebeu do Lucas, marca o Lucas É muito legal pra gerenciar E você consegue responder na sua máquina O atendente na máquina dele, pelo celular Tudo fica sincronizado Tá, galera? E você tá usando o Gmail Mas você manda do seu e-mail profissional Tá, esse é o que a gente utiliza aqui E muita gente não sabe Eu achei que todo mundo sabia, né? Mas não Tá, então se você quer levar esse atendimento pra outro nível Utilize o Gmail como o Tlook Beleza? O seu domínio pessoal dentro do Gmail funciona muito bem A gente utiliza isso há anos, cara Dez anos já a gente utiliza isso Tá, e a segunda forma Que eu já usei aqui durante um tempo Eu parei, porque hoje em dia eu tenho só o Lucas Ele tá focado só pra atender Ele trabalha pra caramba A carga horária dele é muito grande pra atender todos os nossos clientes Mas eu não utilizo mais o Ticket Porque ele tá centralizado no nosso atendimento Talvez quando eu tiver mais uma pessoa no atendimento Eu vou ter que utilizar o Zendesk Um Z mesmo Zendesk Zendesk, Ndesk, TomTicket Quase todos fazem a mesma coisa Só que o Zendesk, de todos que eu testei É o melhor Tá, nele você consegue agrupar Por Ticket É bem melhor Eu já testei outros, mas o Zendesk é campeão Ele é um pouco caro Mas ele é campeão aí no gerenciamento O que você consegue fazer? Você consegue programar respostas pré-determinadas Tá, no Gmail também você consegue fazer isso Tá, mas no Zendesk você consegue fazer pré-determinadas O cara te manda e-mail Ele transforma aquele e-mail num Ticket Então ele dá, você consegue dar prazo Pra responder aquele e-mail Aquela dúvida, reclamação Você consegue ter um relatório De quanto tempo as pessoas estão respondendo Você consegue mandar uma avaliação Pro cliente se a dúvida dele foi respondida ou não Tá, então isso é bom Pra você que tá crescendo Sabe quando tá começando agora? Fica no Gmail Tá, eu uso o Gmail até hoje Mas você tá crescendo Quer controlar a qualidade do seu atendimento? Investe no Zendesk, vale a pena Você consegue ter Não ficar tão de perto Mas você consegue ver Se os seus clientes estão satisfeitos Eles vão responder com avaliação Você consegue Cada pessoa consegue assumir o Ticket Por exemplo, o Lucas Ele assumiu o Ticket lá Ele não consegue resolver? Ele vai me marcar Ele vai me incluindo o Ticket E vai aparecer no meu Zendesk Que ele me inclui no Ticket Pra mim resolver isso Tá, eu consigo deixar o Ticket aberto Por exemplo O Ticket tá em aberto O cliente manda Fica pendente Eu interajo Mas eu não resolvi ainda Fica em aberto Depois que eu resolvi Vai pra finalizado Aí se ele responder o e-mail de novo O Ticket volta pra aberto Parece meio confuso Mas dita aí no Google Ndesk, Zendesk Testa um desses aí É muito legal Ele leva sim o seu atendimento Pra outro nível Galera, você sabe que o meu canal Eu não gosto muito de falar muito tecnicamente Eu não gosto muito de mostrar a tela Eu gosto de falar E você se vira Porque assim aconteceu comigo A informação já vale bastante Mas eu pegar na sua mão E mostrar como você fazer Eu acho um pouco demais Se você pesquisar no YouTube Tem outros canais que complementam o meu canal Como por exemplo Como configurar o Zendesk Cara, o Zendesk próprio já tem isso Então eu vou falar a técnica A teoria E você corre atrás Beleza? Gostou? Clique em curtir Se não gostou Deixa um comentário do que você não gostou Eu participo de um grupo No Facebook No WhatsApp Foco em vendas Nosso mestre aí Sérgio E tá o link aqui embaixo Vagas extremamente limitadas A qualquer momento Esse link Pode estar aí disponível Então se você quer participar De um grupo quente Eu tô nesse grupo Outros caras O grupo tá fera Pra não falar palavrão Tá fera o grupo Só tem CEO no grupo A gente brinca E grupo ativo O pessoal se ajuda Pessoas bacanas Tá quase lotação máxima A gente tá sempre limpando aí Quem não tá ativo Vou deixar o link lá abaixo E você Se tiver afim Entra no grupo Beleza? Quer ver aqui o dia a dia Da minha empresa também? Me adiciona no Instagram É aleximouro.efeito Lá eu mostro os bastidores O dia a dia Mais de perto aqui Do que eu faço E você também consegue Me mandar directs E eu respondo todo mundo Tá bom? E eu não divulguei ainda Mas eu tenho uma página No Facebook É aleximouro.efeitoempreendedor Busca no Facebook Clica em curtir Eu já tenho 60 comentários De avaliações Com 5 estrelas De pessoas Com conteúdo grátis Aqui que eu tô dando pra você E ajudaram Como eu não cobrei Eu não cobre por nada Ela fala Pô O pagamento é eu ir lá E fazer uma avaliação pro Alex Então Vai lá no Facebook Se você for de coração De coração mesmo Faça uma avaliação sincera Tá bom? É uma avaliação sincera Eu peço pra você Beleza? Eu te vejo No próximo vídeo Tchau